focalizada, então ela vai exclusivamente do tumor. Então aquela queda de cabelo, aquela preocupação que todo mundo tem, ela não acontece como consequência. E diferente, ela também trata alguns tipos de tumores benignos. Às vezes você descobre o meningioma, mas a maioria dos casos que a gente trata é muito metástase, né? Que a pessoa tem uma doença no local, mama é comum, pele é comum, e de repente uma celulazinha daquela migrou e ficou no cérebro. Então, diferente dos outros órgãos, o cérebro é tão protegido que às vezes alguns quimioterápicos não passam pela barreira. Doutor, e daí o que você trouxe aqui? Uma cabeça que eu falo, o cérebro? Isso, o cérebro é. O cérebro, o que é importante a gente entender? É um dos órgãos que mais recebe irrigação. Certo. O coração da gente bateu 15 a 20%, esse órgão tão pequeno, vai pra ele. Então se uma celulazinha de um tumor, de qualquer órgão, cai na corrente sanguínea, tem um risco alto de acabar indo para o cérebro. E esse tumor pode se desenvolver. Como esse local, cada região dessa, que essas circunvoluções, essas curvas, né, tem uma função, acaba que a cirurgia o médico tem que ponderar bem. O risco versus o benefício dessa cirurgia. No caso da lesão sendo pequena, e em alguns locais também de alta morbidade, é possível você fazer a radiocirurgia. Que diferente do acesso que a gente tem que abrir, abrir a pele, abrir o osso, cortar e tirar o tumor, e obviamente cada etapa dessas tem seus riscos, é natural, é baixo, mas existe esse risco. No caso da radiocirurgia, não. Você faz tudo por imagem, computação. Então você programa, funde as imagens, vê o rosto do paciente, usa uma máscara. Que é essa máscara aqui. Antes de chegar na máscara, você vai tentar te perguntar uma coisa.